Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aos meus inscritos. Ontem não deu pra me postar o vídeo, tá, gente? Desculpa, eu sei que tem muitos aí que aguardam na quarta-feira, na segunda, na sexta-feira os vídeos, que é os dias que eu posto aqui, mas eu tava com minha sobrinha em casa, criança, mais uma criança em casa, aí você já viu, né, gente? Muita correria, muita coisa. Mas como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, tá? Hoje o vídeo é... o nosso amigo Carlos França tava pedindo pra fazer um vídeo mais detalhado sobre artrite soronegativa. Então, o vídeo de hoje é sobre artrite soronegativa. Então, no final eu volto pra tá falando mais um pouquinho com vocês. Então, vamos pro vídeo? Artrite Rheumatoide Soronegativo. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Bora lá? Será que existe artrite Rheumatoide Soronegativo? Sim, existe artrite Rheumatoide Soronegativo. Isso ocorre quando o fator Rheumatoide Lógico é negativo. Muitas vezes tá associado aí a um melhor diagnóstico, a um melhor prognóstico e não há necessidade de ter aí lesões, inflamações visíveis. O fator Rheumatoide, ele é um exame onde se pesquisa aí o anticorpo, tá? Que é o UFC e o outro anticorpo que significa IgG. Assim, existe dois tipos, ou melhor, dois subtipos de artrite Rheumatoide, que é a soronegativo, lógico, quando o fator Rheumatoide está ausente, não aparece, e a soropositivo, obviamente, quando é positivo. Se tratando do diagnóstico soropositivo, ele costuma ser um pior prognóstico, com o quadro de artrite Rheumatoide mais importante, e a sua evolução é muito rápida. Bom, mas como saber se a minha artrite Rheumatoide é soropositivo? Quando ela dá a sigla CID10, que é aí a referência do fator soropositivo. É, quando dá a sigla de 10, eu vou colocar sempre na frente do vídeo, tá, gente? Quando der a sigla de 10 M05, é a soropositivo artrite Rheumatoide, tá? Diagnosticado como soropositivo artrite Rheumatoide. Então, você verifica aí no seu exame de sangue, tá? Quando der a sigla de 10 M05.0, você foi diagnosticado com síndrome de Felting. CID10-M05.1, doença Rheumatoide do pulmão. CID10-M05.2, vasculite Rheumatoide. CID10-M05.3, artrite Rheumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistema. A CID10-M05.8, outras artrite Rheumatoides soropositivas. E a CID10-M05.9, artrite Rheumatoide soropositiva não especificada. Então, essa é a sigla quando é diagnosticado com algum artrite Rheumatoide soropositiva. Então, fica aí a dica pra você aí que foi diagnosticado com soropositivo da artrite Rheumatoide. Verifica no seu exame se tem essas siglas aí, tá? Então, aí fica aí a dica, então, pra você. Através do seu exame de sangue, você pode estar vendo aí. O médico, ele vai, quando você fizer o seu exame de sangue, através dele vai estar essa sigla. E você vai saber aí o tipo de doença autoimune, de artrite que você tem, tá bom? Espero muito ter ajudado aí você. Provavelmente você, Carlos França, queria saber um pouquinho mais sobre artrite soro... sobre artrite e soro negativo, tá? Que às vezes a pessoa fala, mas eu tô com muita dor, com muita dor, muita inflamação, mas o meu Deus, soro negativo. Mas às vezes, soro negativo não quer dizer que você não tenha doença, tá bom? Então, espero muito que tenha ajudado aí, tenha tirado um pouco mais a dúvida. E até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Beijo! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Espero ter tirado algumas dúvidas, não só do nosso amigo Carlos França, mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito do soro negativo. E lembrando, gente, que mesmo a pessoa dando soro negativo nos seus exames, ela pode sentar com artrite, tá? Então, só pra vocês não ficarem com mais dúvidas em relação a isso, tá? Mas se tiver mais alguma dúvida, ou dúvidas sobre outro tema, vocês deixam aqui nos comentários que eu possa estar fazendo um vídeo aí pra estar esclarecendo também. Tá bom, gente? E como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Mandar sempre um beijo pra todos vocês que participam e interagem com o canal. E interagem também lá nas nossas redes sociais do Artrite Rheumatoide, tá bom? Deixa eu ler aqui, vou até abaixar um pouquinho aqui a câmera pra mim poder estar lendo. Quero mandar um beijo pra nossa amiga Seika Soares. Beijo, Seika. Você foi lá no laboratório fazer exame, né? Mara que esteja tudo certinho, meu amor. A Lucidalva Fernandes. Beijo, Lucidalva. Espero que esteja tudo bem. Ela fala aqui que ela já sofreu muito com relação às dores e água no joelho. Agora tá tudo bem, né, Lucidalva? Espero que sim. Beijo pra Clarice Cabral. Beijo, Clarice. Tudo bem? A Maria Célia Morim. Beijos pra você, Maria Célia. A Lu, bom dia, boa tarde, boa noite, Lu. Tudo bem com você? Ela falou, ó, o líquido sinovial do meu pulso, ele saiu três vezes. Fez uma bola e meu pulso ficou duro. Eu achava que com o tempo as juntas de todo o corpo secou. Isso pode existir? Eu não entendi essa parte. Eu achava que com o tempo as juntas de todo o corpo secou. Não entendi, Lu, meu amor. Manda de novo pra mim que eu não entendi. Beijo pra você. A dona Fran. Fran, dona Fran. Beijo pra senhora. Como que a senhora tá? Tá tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Deixa eu descer aqui pra me ver mais comentários. Deixa eu ver aqui. A Marilene Santus. Beijo, Marilene. Tudo bem? A Flor Renata. Já virei sua fã de carteirinha. Obrigada, Marilene. Imagina, a gente aqui é pra se ajudar. Amo assistir seus vídeos. Eles são bem explicativos, ajudam bastante. Entendemos melhor sobre essa doença. Porque, na verdade, nas consultas, não dá tempo. E nem todos os médicos têm a paciente de explicar detalhes em relação às doenças. E com você temos grande ajuda. Sempre assim, com este carinho. Muito obrigada. Beijo, 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 beijo pra você. Fique com Deus você também. É, realmente. A maioria dos médicos parece que são cronometrados ali a consulta. O meu médico até que tem algumas coisinhas que ele explica. Mas sabe quando você vê que a pessoa quer logo acabar com a consulta? Eu sei como que é. Eu passo por isso também, sabe? A semana passada eu fui no oftalmologista, o médico, menina, você precisa ver a cara. Sem comentários. Fui fazer a minha consulta, né, de rotina oftalmológica. E aproveitei pra levar minha filha também. E, sabe, aquela pessoa que você vê com uma má vontade, terrível. Enfim, né? Beijo pra você, Marilene. Tudo de bom. Obrigada pelo carinho, imagina. A Maria Andresina. Fisioterapia não me faz bem. Piora muito. Por que será? Beijo, Maria Andresina. Ô, Maria Andresina, porque às vezes você deve estar fazendo... Ai, o meu gato tá mordendo o meu pé. Ai, o meu gato tá mordendo o meu pé. Ô, Maria Andresina, às vezes você tá fazendo a fisioterapia, você deve estar muito inflamada. Você não tá com uma doença controlada. Pode ser isso também, tá? Eu, eu não faço fisioterapia. Mas eu faço exercício aqui em casa uns 30 minutos. 25 a 30 minutos, eu faço exercícios bem leves, de braço, perna. Eu procuro fazer e me ajuda bastante. No começo eu sofria muito, sabe? Nossa, e agora nem sinto. Talvez, não sei se você esteja no início, mas procura ver com fisioterapeuta, com seu médico, pra você começar com bem levinhos, que não possa estar te prejudicando aí em relação às dores. Porque aí não tem como, né? Nossa, aí prejudica mais. Beijo pra você. Depois deixa nos comentários aqui se tá tudo bem, se deu tudo certinho aí. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente. Meu gato tá me deixando doido. Ele tá me deixando doidinha. Deixa eu ver aqui mais mensagens. A Lucidal tá comentando aqui a respeito, né? Dos peritos, né? Eles nem olham pra sua cara, quanto mais na gente, em mim, né? Poupa, é verdade. Eles não olham mesmo. Eles não tão nem aí. É que nem eu falei. Quando eu fui fazer minha primeira perícia, eu cheguei lá, não deu tempo nem de eu tirar meus exames. O papel já tava me dando o papel de indeferido, tá? Só pra vocês terem uma ideia, gente. É muita humilhação. A Lindinaura Tavares Lima. Beijo, Lindinaura. Ela falou, olha, legal o assunto. Gosto, pois no momento eu tô passando por esse processo. Valeu, orientação. Beijo, imagina. Aqui a gente tá se ajudando, tá? Se ajudando bastante, meu amor. Deixa eu ver outro aqui. Deixa eu dar mais um. Só pra gente terminar aqui. E já voltamos. Beijos pra filha do rei. Beijos. E é isso, gente. No decorrer da semana, eu vou lendo mais. Amanhã eu posto mais vídeos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijo pra todos vocês. Deixem nos comentários. Seguem as redes sociais do Artrite Rheumatoide. Você aí que tá procurando orientações. Junte-se a gente aqui. A gente conversa, compartilha experiências, informações relacionadas ao Artrite Rheumatoide, Artrite Rheumatoide, doenças autoimunes e outras mais. A gente veio pro barulho. Marido abriu no portão. Portão da garagem. E é isso aí, gente. Dúvidas, deixe nos comentários. Vamos ajudar o canal a crescer mais ainda. E não esqueça do like. Deixa tudo o que mais. Chegue a gente nas redes sociais. Tem o nosso e-mail também. Se você quiser mandar, fique à vontade aí. Sugestões. A crítica também vale, tá, gente? Deixe que seja uma crítica construtiva, tá? Fiquem com Deus. Amanhã eu volto com mais vídeo. E até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma